Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo estamos outra vez estranhamente a começar à noite, mas whatever. Outra coisa que podem ter reparado é que também já recebi os UDIs. Aliás, recebi a maior parte de encomenda. Faltam também ainda alguns, mas tenho aqui alguns para entregar, outros já foram entregues. Outros têm o DI, o Freiro. Portanto, já sabem, se quiserem e estiverem interessados, passem no Instagram, que está sempre na descrição da minha marca. Ou então, simplesmente vão ao insta.day.n.night.skate, SK8, atenção. E, já, portanto, se estiverem interessados, enviem mensagem privada para o meu Instagram da DayNight ou para o meu. Portanto, já, agora vamos começar à noite, como eu disse. E vamos começar por ir a um evento cultural, que o Afonso descobriu. Não é bem um evento cultural, é simplesmente um concerto. Eu nem sei bem do que ir. Mas não é que o dia não se costuma passar a grande coisa. Então, se realmente temos alguma cena, tipo, e acho que é grátis, vamos simplesmente aproveitar. Mas em vez de levar a câmera, que também não tem assim grande qualidade de áudio, porque não tenho um microfone externo, até porque nem dá para pôr nesta câmera. Vou simplesmente, se calhar, levar o iPhone e gravar com isso, em vez de ir simplesmente a pé, com a máquina atrás, que dá um bocado de trabalho. Portanto, já, eu apanho-vos depois. Podemos descobrir se isto realmente aconteceu. Será? Será? O Afonso, é por uma possibilidade de isto ser feito? Ah não, há mesmo gente! Mas, porra! Não, há mesmo gente! Não, há mesmo gente! Não, há mesmo gente! Não, há mesmo gente! É o áudio! Não, há mesmo gente! 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 Há mesmo gente! Não, há mesmo gente! 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 E aí, Alfonso! E aí, Alfonso! E aí, Alfonso! E aí? 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 E aí?